O negócio é esse de puxão? Eu não estou entendendo nada! Vou ver essa merda aqui, moleque branco. Amor... Tudo é duro, mataram tudo bom O dinheiro era um baita comoção A tribo tinha cagado de montão Mas certo do que quando tinha A nossa onda desapareceu Morreu, secou, você amarelou E o macaco virou E aí, gostou? Era o que você queria, né? Poop normal. Pra você não aguentar uma história, né?